E hoje vamos lá conferir como o iPhone XR vai se sair nessa nova atualização do Free Fire. Veja só, os gráficos estão todos ativados. E vamos ver se ele vai travar, né? Então bora pra essa handcam! E já falando sobre o desempenho desse aparelho, e ele vem equipado com o processador da Apple, o A12 Bionic. E por mais que já tenha um bom tempo no mercado, ele ainda tem muito poder de fogo pra oferecer. E como você está vendo aí, está rodando o Free Fire muito bem no Ultra com tudo ativado. E até agora não deu nenhum lag e nenhum travamento. Porém, vamos ver até o final dessa handcam. O iPhone XR desse vídeo é a versão com 64 GB de armazenamento interno e 3 GB de RAM. Se você usa muito aí o armazenamento do aparelho, recomendo pelo menos pegar a versão com 128 GB. E essa versão com mais armazenamento também possui 3 GB de RAM, que para os dias atuais parece ser muito pouco. Isso se você for levar em consideração os aparelhos androides, que atualmente aí já passa dos 12 GB de RAM. Porém, você também deve saber, né, que o sistema da Apple é muito bem otimizado. E com certeza, esses 3 GB de RAM dá conta do recado aí pra maioria das pessoas. Dá pra você jogar enquanto usa outros aplicativos abertos rodando em segundo plano. E se você tem alguma dúvida se os iPhones têm aquela opção de extensão de memória RAM que vemos aí em vários aparelhos androides, infelizmente até agora não temos por aqui. Mas eu acho que não é necessário porque é como eu falei, né, o sistema da Apple é muito bem otimizado e só por isso já resolve muita coisa. A sua tela possui 6.1 polegadas, um tamanho muito bom e vai agradar até aquelas pessoas que gostam de tela pequena e também quem gosta de tela grande, porque é um tamanho intermediário e encaixa muito bem na mão, principalmente quando se está jogando. E ela é do tipo IPS LCD com taxa de atualização normal de 60 Hz. Então, mesmo nos dias atuais, temos aqui uma tela muito boa. Mas pra quem vai jogar aí, vai sentir falta de uma taxa de atualização mais alta. Outra coisa que conta muito pra quem vai jogar é a questão da sensibilidade. E dá pra perceber que a sense do iPhone XR é muito boa. Só não é igual a do iPhone 8 Plus, que é bem lisa, mas com certeza não tem tanta diferença assim. E a sense do iPhone XR pra fazer movimentação e dar muitos capas é bem da hora. E pra deixar as coisas mais fáceis, daqui a pouco eu vou estar passando a sense desse vídeo. Tanto a sense do jogo e também a DPI. Se você está procurando aí uma boa configuração de sense para o iPhone XR, aguarde que daqui a pouco eu vou estar passando. Esse vídeo com certeza está muito completo e já está merecendo o seu like, né? Então já desce o like nesse vídeo e se você ainda não for inscrito, não perde tempo e já se inscreva. Outra coisa muito boa nesse aparelho e que vai deixar a experiência com ele ainda melhor é a questão do som estéreo. E ele possui um que a qualidade é muito boa. Ele possui uma saída aqui na sua parte inferior e outra saída na sua parte superior frontal, o que vai deixar uma noção bem legal do som das partidas. Porém, se você gosta de jogar com o fone de ouvido, como dá pra perceber aqui, ele não possui a entrada padrão do fone. Então você vai ter que usar esse adaptador. Essa parte você vai conectar no seu iPhone e essa outra aqui você vai plugar o fone de ouvido. E é bom você já ter um fone de ouvido estéreo pra manter toda essa qualidade. E só lembrando, se você está pensando em pegar o iPhone XR ou qualquer outro aparelho, tanto faz iPhone ou Android, com certeza eu indico a loja parceira do canal, a Digital Tecnologia. Uma loja da minha total confiança e envia para todo o Brasil. O link do seu Instagram pra contato está aqui na descrição desse vídeo. Recomendo muito você passar lá e conferir. E você já deve saber que os iPhones não possuem modo gamer, e principalmente tão completo como o da Xiaomi e também como o da Samsung. Porém, ele possui uma das coisas que mais interessa, que é a questão aí da gravação de tela. E nos iPhones é a melhor que você vai encontrar nos aparelhos. Ele possui uma gravação de tela muito fluida e a qualidade é muito boa. Você baixa aqui a barrinha das notificações, depois vem aqui nesse íconezinho, veja só, e já começa a gravar. Porém, se você quiser gravar com a sua voz, também é muito simples. Você clica e segura e aqui está. Microfone desativado e agora microfone ativado. Ele vai gravar tanto com o áudio do jogo e também com a sua voz. É muito legal e a qualidade nem se fala. Pra você que vai produzir conteúdos pra internet, com certeza é uma ferramenta muito boa. E agora vou falar de um ponto que os iPhones não costumavam mandar muito bem, que é na questão aí da bateria. E no XR nós temos uma bateria de 2942 mAh, que para os padrões atuais continua sendo uma quantidade muito pouca. Mas é aquela coisa novamente, o sistema da Apple é muito bem otimizado e a bateria também se beneficia. É claro que não dá pra fazer milagres, mas com certeza temos aqui uma duração muito boa, bem melhor do que vários iPhones. E pra você ter uma noção, eu fiz um teste aqui e agora vou estar passando, veja só. O teste começou 8 horas e 56 minutos e a bateria estava em 75%. E terminou 10 horas e 20 minutos e a bateria estava em 47%. Ou seja, em pouco mais de 1 hora e 20 e poucos minutos, a bateria descarregou 28%. Porém, tem aquele detalhe que influencia muito. Estava rodando aí o jogo no Ultra com tudo topado. E com certeza se estivesse aí no padrão ou no Ultra só com alto FPS, iria durar bem mais. E só lembrando que essa bateria já foi trocada e a saúde está em 100%. Outra coisa legal desse aparelho é que ele também não esquentou muito, foi bem de boa. E antes de passar pra você a sense desse vídeo que tá muito boa, eu já te lembro que aqui no canal você não encontra só o Handicam não, beleza? Aqui você encontra muitos vídeos curtos, unbox, análise, muita coisa mesmo. Porém, se você quiser assistir uma playlist com mais de 100 Handicam braba, é só acessar esse cardzinho aqui em cima. Tem muitos aparelhos e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Então vamos lá pra sense desse vídeo. E eu sei que você já deixou o like, né? E também já se inscreveu, então bora lá! Geral 100, ponto vermelho 76, 2x96, 4x97 e a DPI 110. Só lembrando que o modo de seleção estava em individual. E com certeza recomendaria demais você estar testando essa sense, viu? Muito top! Outra informação importante é que ele está bem atualizado, o sistema dele está no iOS 16.1 e com certeza vai receber mais atualização. E se você ainda está em dúvida sobre o iPhone XR, agora eu vou passar a minha opinião final sobre ele. E aí, será que está valendo muito a pena nos dias atuais? Ou seria melhor pegar o iPhone 8 Plus ou um aparelho Android? Vamos lá! E como vimos aí, o iPhone XR tem muita coisa pra nos oferecer nos dias atuais, viu? Ele tem muito gás. Começando aí pelo seu desempenho, como deu pra perceber, rodou o Free Fire no Ultra com o tudo topado, sem lag e sem travamentos. E o melhor de tudo é que você vai ter esse desempenho aqui por um longo período, por conta aí do seu sistema bem otimizado. A sua tela também tem uma qualidade muito boa e como deu pra perceber aí, também tem uma sense daquele jeito, viu? Top demais! Meu amigo Victor, que jogou aí nessas partidas, gostou demais aqui da sense desse aparelho. Eu também gostei e tá aprovado, viu? Boa demais! O som estéreo dele também tem uma qualidade ótima, não só pra jogar, mas também pra consumir conteúdos em geral. A sua bateria também tem uma duração muito boa, se você for levar em consideração aí a bateria do iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus ou posteriores. Infelizmente, tá cada vez mais difícil achar esse aparelho lacrado, mas tem muitos aparelhos de vitrine e também usado. E você comprando ele em bom estado e sendo em uma loja confiável, com certeza vale muito a pena. Porém, se você está em dúvida entre o iPhone XR e também o iPhone 8 Plus, pode ficar tranquilo porque vai sair um comparativo muito completo entre esses dois aparelhos. Aguarde aí que logo logo vai sair essa handcam. E também aguarde aí porque vai sair uma handcam com o iPhone 8 Plus. Porém, se você puder gastar mais um pouco, eu recomendaria você estar pegando o iPhone XR. Então é isso, eu espero que eu tenha tirado aqui suas dúvidas sobre esse aparelho. E se você está pensando em pegar o iPhone XR ou qualquer outro, com certeza eu indico novamente a loja parceira do canal, a Digital Tecnologia. É da minha total confiança, envia para todo o Brasil e o preço lá é muito bom. O link do seu Instagram para contato está aqui na descrição desse vídeo. Recomendo muito você passar lá e conferir. E claro, restando qualquer dúvida sobre esse aparelho, já sabe, né? Desce aqui nos comentários e digite lá sua dúvida que eu vou ter o maior prazer de lhe responder. Se quiser ter um contato mais próximo comigo, é só me chamar lá no Instagram, arroba yuritech. Por lá a gente conversa, bate um papo, é muito legal. Valeu e até os próximos vídeos. Aguarde os próximos vídeos porque estão completos demais. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!